Oi, eu sou a Phoebe e eu sou a Pamban. E onde Kimeli está aqui? Oi, eu sou a Kimeli-li. Oi, Kimeli-li, eu sou a Pamban. Vamos, Pamban e Kimeli-li. Em breve. Uau! Obrigado, de nada. O que que foi isso? Take. Não acende, não acende, não acende. Oh cara, conseguimos, Phoebe.